O teu cabelo não pega do lado não olha nada porra, mas calma só não pega do lado, nada do futebol, a gente vai dar um pedra da vida, um chateação corrigida, porra, mas se eu não, não tenho que tomar banho, o teu cabelo não quer voltar para banho, não, 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 não. A escada eu não adorando nada, é a bunda de marica Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, eu não sou a família Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande cruzão Eu vou fazer, você quer cair, vai pular o prédio, vai cair Ei, você aí, me dá uma sabambi, me dá uma sabambi Ei, você aí, me dá essa porra aí, me dá essa porra aí O chatinha que o cristal tá tristinho, o botão de barriga morreu na cara E depois de muitos canos A gente vai cair, e muito forte Quando a cadeia caiu no galho E nessa porra do caralho Ei, já rejeitou Ei, meu amor Eu sou a cinco filhos, a menina do céu Mais bonita aqui, o bobarré que morreu Minha família do céu Mais bonita aqui, o bobarré que morreu Mamãe aqui, o bobinha das chupitas Eu não quero chorar Eu não quero chorar Eu não quero papinha Uma bolinha Uma bolinha Uma bolinha A bolinha da barriga Não chorar Se o carro do pôr barriga Caiu Eu sei golar Se a canoa do pôr barriga Caiu Eu sei golar Corre, corre, corre Caiu o carro Orve, 37 graças Meu amor Quebrar o carro do pôr E botar o corresponde Graça, canoa do fat E eu sei golar Êêêêêêêêèê Indio que matar o pôr de barriga Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Indio que matar o pôr do de barriga Magic Ano não é né O mero branco é uma parede de burrada, esqueci eu acho que a pessoa é mais bonita é claro eu acho que é pinto eeeh Gostoso, gostou de alguém, tá aí, eu fiz tudo pra você contar de mim, ah meu bem, não dá essa porra aí, você tem, você tem que me dar esse coração, tá aí, eu fiz tudo, porra de barriga, essa bosta, você tem, você tem, eu gosto da bosta aí. É dessa história que gostar de alguém, o babarriga tá nessa cara, se nem agora ele muda assim, mas nem agora de tomar celular, eu só posso fazer essa porra aí, mas de outra coisa, né, eu tenho, eu fiz tudo pra você contar de mim, ah meu bem, não sei, você tem que me grana, Posso te tema, você tem que me protetar, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Onde é que eu vou morrer? Você pode jogar por barriga e dar o dano, mas não tem feio, filho É que eu não saio daqui e ninguém me tirar É que eu não saio daqui esse caralho Onde é que eu vou morrer? O senhor não pode vir a dispara E a base dessa bola vai tomar no seu cu O senhor não saio só não pra querer Cata pra morrer Ficar com essa porra Pela aí, mas não é o único ar Com essa bosta aí É que eu não saio daqui e ninguém me tirar É que eu não saio daqui e ninguém me tirar Eu mato Eu mato com barriga que é batalho com barriga Eu mato Eu mato que é batalho com barriga no seu No teu cu Minha cueca tava na foda Foi presente que eu neguei no nada Minha cueca tava rasgada E eu ganhei na minha namorada Eu mato Eu mato Eu mato Eu mato Eu mato que é batalho com barriga no seu cu Eu mato que éei Eu mato que é batalho com barriga no seu cu No meu espera fraldas as mulheres cortadas por barrigão da fralda maria sapatão, sapatão de andar um carro vai tomar no seu cu um dia anda esse carro, não com esse carro, um dia maria não quer nada sapatão está na roda que o papai não gosta disso e ele fala do bêêêêê porque o papai não gosta disso e ele fala do bêêêê o Rexchveda do bêêêêê, mas eu posso falar do bêêêêê mas ela fica comendo do bêêêê mas ela fica comendo, mas eu estimei vi mas ela fica comendo do bêêêêê mas um povo matazora... mas ela fica comendo do bêêêêê mas ela fica comendo do bêêêê De91 e seja amigo agora o sombra do bêêêê é a beleza ela acorda no seu celular no seu celular Esquerda! 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 Vamos acabar com o Lava! Quer me deixar? Quer me deixar na flauta? Não! É a palavra! Será que eu quero! Será que ele é? Vai tomar no seu cu O pão de barriga no teu cu E nessa dica dessa carinho Eu não sei se que é o Sacano Todo mundo levanta, tá olhando É que eu vou só montar batata É, essa música bem Se eu não me recono Se não quer Tá safaricando O pão de barriga não quer Lame Salsa safaricando O pão de barriga com essa Bosta A tonal do colongo Eu sou do Sassalicano Eu sou do Sassalico Sassalico O mesmo som Eu sou do Sassalicano Com essa porra É isso Sassassalicano Com essa bosta Não na seu cu Sassassalicano Eu sou do 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 Fassalicano Fassalicano Não, não, não. O que é isso? andando mas que calor e Tchau, 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 tchau Você mesmo, tchau Você Vem Vocês Bem Oi Olá 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 Mãe de ato, baiô! Mãe de ato, baiô! Mãe de ato, baiô! Mãe de ato ! Mãe de ato, baiô! Mãe de ato, baiô! Mãe de ato, baiô! Paiô! Dê-se-me ! Eu tenho a nossa vida e um filho Eu tenho o meu furo Eu tenho o meu furo Não vou falar Vou falar Mas eu posso não querer Minha mulher é minha Vai tomar no seu cu Epa! Epa! Feliz Ano Novo! Uuuuuh! Tindadiz por barriga! Cheia de cachaça! Tindadiz por barriga! Coração do meio vazio! Cidade indo pra barriga, cheia de cachaça Cidade indo pra barriga, vai tomando seu cu Verso dos caminhos lindos, cachaça, cheia de cachaça E no mundo destruído, com essa vai tomar seu cu Cidade indo pra barriga, cheia de cachaça Cidade indo pra barriga, coração do mesmo Cidade indo pra barriga, cheia de cachaça Cidade indo pra barriga, vai tomando seu cu Mãe, 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 mãe Vou pôr barriga que é a mostarda A mamãe vai comer Pôr barriga tá noendo Pôr barriga que é cachaça Pôr barriga que é cachaça Pôr barriga não é pra tomar cachaça Canto nisso amor, qual que é leio Pega mais tudo isso Paulo Sim Sim Pala seu chorro Pala seu chorro Pala seu chorro Pala seu chorro É de ganhar o meu mandarim Pala seu chorro 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 Eu grotei pro cachorro Pala seu chorro 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 Que música é essa? Essa não é assim Tá pesando o que? Vai tomar no cu O povo vem com a ir embora Vai tomar nos seus cu E quero que eu Vou pôr barriga no seu cu E mesmo de idoso de dor E quer bolacha no seu dor Dessa porra no seu cu E agora se menos agora Que nem agora se vou Pode tomar cerveja E quer dessa bosta Ai, 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 ai O povo vem com a nossa cerveja O dia já vem Eu nem o queimou E nem vai embora Ficamos no canal, tchau! 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 Tchau!